Opa legal, aí sim, hein, help me, help you popular, me ajuda a te ajudar, tô guardando aqui, ó, o foninho, aquele foninho sem fio, e agradecendo a você aí, né, tamo muito, 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 muito perto dos 10 mil inscritos, e a gente vai sortear uma camisa autografada pelo Papa João Paulo III, quando a gente chegar a 10 mil seguidores, se você não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve aí, dá o like, aciona o sininho, bom, amanhã, no vídeo que a gente vai subir, eu vou fazer aquele cara a cara, né, face to face, 11 contra 11, Santos e Vasco da Gama, hoje eu queria falar um pouco sobre a maneira, né, que o técnico Marcelo Fernandes preparou o time para o confronto diante do Vasco, né, deu muito certo contra o Bahia, quando ele monta o esquema 3-5-2, quando ele passa o Dodô para fazer a zaga, e o Dodô jogou muito bem, ao lado do Joaquim e do João Basso, foi um sistema defensivo que deu algumas oportunidades ao Bahia, é claro que isso vai acontecer, mas a coisa funcionou, e funcionou muito bem, ele vai manter para o jogo de domingo contra o Vasco, né, o Lucas Braga na lateral direita é melhor que os laterais que o Santos tem, o Santos tem 3 laterais direitos, e nenhum deles consegue jogar, né, a gente tem o menino que veio lá do Cuiabá, que é o João Lucas, que não consegue jogar, o Gabriel Inocenso que veio do Água Santa, e veio também o Júnior que há muito tempo não atuava, então a melhor maneira mesmo é improvisar o Lucas Braga por ali, o Keiverson na lateral esquerda é uma ótima opção, é menino, fazia um bom jogo contra o Bahia até o momento que ele erra um passe ali, mas eu acho que é a melhor opção que o Marcelo coloca pelo lado esquerdo, e aí a alma do time é o segredo, entre aspas, que não é mais segredo, é a montagem dos 3 homens do meio, né, ele põe o Tomás Rincon, que é muito bom jogador, para fazer a primeira função, ele põe o Jean Lucas para fazer a função que ele, Jean Lucas, é Jean Lucas, rende, Lucas mesmo, né, rende, rende muito, que é o segundo volante, que é saindo de frente, que é ajudando na armação, pisando na área, e aí o Santos ganhou, né, esse jogador que com o Diego Agríde e o Santos vinha muito, muito mal escalado, em uma posição que não é dele, e o Lucas Lima, para ajudar ali na marcação quando for preciso, né, na armação e tentando recompor, e aí na frente ele vai começar o jogo com o Marcos Leonardo, que muita gente torce o nariz, mas é impressionante o que esse menino tem de gols com a camisa do Santos, os números dele são espetaculares, e com o Soteudo, que é o jogador diferente, então gosto do esquema, no primeiro momento contra o Bahia fiquei muito preocupado, principalmente com o Dodô improvisado, mas o Dodô foi bem, e aí você tem a saída rápida, transição rápida, a bola chegando no Soteudo, o Soteudo rabisca muito, né, é um jogador que não tem medo do drible, tenta quebrar a linha de marcação, e o Marcos Leonardo, quando a bola chega nele, de três ele vai guardar uma, e aí você tem também no banco hoje um jogador que está iluminado, né, que é o Furc, é impressionante como o argentino entra nos jogos e tem decidido, decidiu diante do Grêmio, decidiu de novo contra o Bahia, então se a coisa não andar na Vila Belmiro, é colocar o Furc lá, bola para ele, porque ele está iluminado. A expectativa é de vitória, o Santos precisa vencer o Vasco, o Vasco vem num grande momento, se livrou da zona do rebaixamento, é o 15º colocado, mas está a dois pontos do Santos. Se o Santos fizer a lição de casa, vencer o Vasco como fez no primeiro turno, lá em São Januário, o Santos vai dar uma boa respirada no campeonato, então a torcida vai fazer a sua parte mais uma vez, vai lotar a Vila Belmiro, a venda de ingressos foi muito confusa, mas não há mais ingressos para nenhum setor da Vila Belmiro, a gente vai ter o corredor de fogo, hora que o jogador enxergar, hora que os jogadores chegarem, o torcedor mais uma vez vai abraçar esse time. É jogar com a vontade, com a determinação e com vergonha na cara, como foi lá em Salvador, que o Santos pode sim vencer o Vasco da Gama, que tem um time melhor do que o do Santos, mas esse é um papo para o próximo vídeo, a gente vai fazer o cara a cara, face to face, o 11 contra 11, beleza? Se inscreve no canal do Ricardinho Martins, dá aquele like, manda o superchat, aciona o sininho, tá chegando, hein? A 10 mil inscritos e quando isso acontecer a gente vai sortear uma camisa do Santos Futebol Clube. Help Me! Autografada pelo Papa João Paulo, hein? Camisa oficial. I help you, o popular me ajuda a te ajudar. Valeu! Tchau!